Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Bem, antes da gente começar, eu vou deixar o Cláudio escolher a nossa vinheta. Escolhe aí Cláudio. Esse vídeo é um oferecimento do aplicativo Crowdscores. Nele você consegue informações de mais de mil jogos de futebol pelo mundo por semana, inclusive os do Mengão. Crowdscores, completamente gratuito, sem anúncios, tem para Android e iOS. Já vamos começar falando da Copa do Brasil. Lembrando que esse confronto não tem o fator gol fora de casa, o fator de desempate, gol fora de casa, nessa final não tem. Se fosse assim, naquela final de 1997, Flamengo e Grêmio, a gente teria tido a oportunidade de disputar o título nos pênaltis, já que a gente empatou 0x0 fora. E 2x2 aqui, teve um golaço do Romário, mas a gente naquela época ainda não tinha essa final sem o critério de desempate dos gols fora de casa. Então é uma pena que só agora isso tenha surgido. De qualquer forma, a gente joga o primeiro jogo em casa, tem que fazer resultado do mesmo jeito, tentar fazer uns 3x4x0, tentar já garantir logo no primeiro jogo. Também no segundo jogo não entrar, com aquele clima de já ganhou. Mas o Rueda sabe o que ele vai fazer. Estou confiante no Flamengo, apesar de que eu vejo a imprensa inteira, o Caio Ribeiro falando que o Cruzeiro tem mais time, o Casagrande falando que o Cruzeiro leva vantagem. Olha, mas é muita gente, muita gente na mídia em geral, essa mídia paulista, preferindo torcer para o Cruzeiro e dizendo que o Cruzeiro é favorito. Olha, se todas as fases que o Flamengo joga e ele se classifica, os outros são favoritos, vocês não sabem nada de futebol, né? Porque é sempre assim, né? O Flamengo, o Botafogo é o favorito, o Flamengo é o azarão, olha aí. Vamos continuar com nossos assuntos? Nós tivemos a informação, essa aí não é suposição, informação, que o Flamengo vai exercer a compra dos ingressos, no caso da sua cota de ingressos para o jogo de volta da Copa do Brasil, da final da Copa do Brasil, lá no Mineirão, o Flamengo vai exercer a compra dos seus ingressos. Eu não tenho ainda o número de ingressos que vão ser disponíveis, porém o Flamengo vai fazer a compra possivelmente dos 10% e vai disponibilizar para sócios torcedores, tá certo? Ainda não temos a informação se vai ser em site ou no próprio clube, mas o Flamengo exerce a compra dos ingressos e vai oferecer esses ingressos para os sócios torcedores comprarem. Então vamos ficar ligados, não vamos dar mole quem é sócio torcedor para garantir esse ingresso. Muita gente já com passagem comprada, planejamento de pegar carro, pegar ônibus. Então, ó, mais importante de tudo, você que é sócio torcedor já ficar vendo os horários para poder comprar o seu ingresso para o jogo de volta. O jogo da final deve começar a abrir já uns 5, 6 dias antes do dia 7, daí lá para o dia 1º, dia 2 de setembro deve estar abrindo a venda para sócios torcedores do jogo Flamengo e Cruzeiro, o primeiro jogo da final no dia 7 de setembro. Lembrando que o segundo jogo, que eu já comprei minha passagem, esquecer esse negócio, vou botar um secador no pé, vou lá, apesar de que com o Cruzeiro eu não dou azar não, hein? Com o Cruzeiro eu não dou azar não. Tem um histórico bom com o Cruzeiro em Minas, hein? Deixando bem claro. Então eu decidi que eu vou para acabar com essa história de Mineirão, eu vou na final, vamos ganhar aqui, vamos ganhar lá. Dia 27 de setembro estarei em Minas para torcer pelo Flamengo. E galera, olha só, tem uma promoção top aqui para a galera que gosta de cerveja, cerveja artesanal. Deixa eu mostrar para vocês, ó, no Instagram Breja Maníacos, tá? Vou mostrar para vocês, olha aqui. Instagram Breja Maníacos do meu amigo Baez, ele está sorteando, olha isso galera, eu vou me inscrever agora, olha só, olha isso, olha que legal. Chaveiro, camisa e três cervejas artesanais, ó. Breja Maníacos, vão lá, segue lá, ó, ó, só chegar aqui, ó, clicar, ó, seguir. Não se esqueçam de se inscrever também no canal dele no YouTube do mesmo nome, eu estou dando uma moral para esses canais de amigos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal Júlia Matos com dois T's, tá? O canal da Júlia, assim que ela chegar a 15 mil inscritos, está quase chegando, nós vamos sortear uma camisa oficial 2017 autografada pelo Ronaldo Angelim no meu Instagram, no arroba paparazzo rn, tá? Então sigam lá, se inscrevam lá, na Júlia Matos também com dois T's. Tem uma série de outros parceiros nos nossos canais parceiros, saiam se inscrevendo em todo mundo, vocês sabem que hoje eu tenho um encontro importante. Vocês lembram, né, daquela live, daquele vídeo, um mega ex-jogador do Flamengo, ou ex-jogador do Flamengo, falando até sexta-feira. Hoje é sexta-feira, galera. Hoje é sexta-feira! Anda, seia! Anda, seia! Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Eu e Deco do blog Urubucan temos um encontro com o Galo, mas eu não vou falar o que é, não. Não vou falar o que é, não vou entregar pra vocês do que se trata, mas nós temos um encontro com o Galo. Agora vocês vão ficar imaginando o que será, o que será, o que será, o que será. E vamos falar agora do pênalti escandaloso que teve no jogo e dos dois pesos, duas medidas, né? O cartão amarelo do Paolo Guerreiro e o Botafogo tinha acabado de fazer uma jogada igualzinha, que também merecia cartão amarelo. E aí depois, o pênalti escandaloso, né? O jogador do Botafogo colocando a mão dentro da área. Eu postei lá também no meu Instagram, no arroba paparazzo rn. Dá uma olhada lá, galera, o lance. É inacreditável. E aí o que eu tenho a dizer é o seguinte, eles só reclamam quando é a favor deles, né? Óbvio. Adoram fazer o chororô, mas aí eu estou fazendo questão de mostrar, mesmo na vitória nossa, mostrar que a gente teve falha, erros contra a gente, tá certo? Parabenizar aqui o Juan pelos 300 jogos, com a camisa do Flamengo. Jogou de terno e gravata. Jogou demais. Parabéns, Juan, pelos 300 jogos. Cara, está arrebentando, está jogando muito. Já acho que é titulado o Flamengo, sem sombra de dúvidas. E sobre a nossa pesquisa aqui, olhando aqui no Twitter, qual drible foi mais bonito? Fizemos essa enquete. Berrio no jogo de anteontem, com assistência para Diego, ou o elástico do Romário em Amaral? 26%, Romário sem dúvida. 74%, Berrio foi melhor. Tivemos quase 700 votos. Todo mundo dizendo que o Berrio, o drible do Berrio, foi melhor que o elástico do Romário. Olha aí o Berrio fazendo história no Flamengo e na Copa do Brasil. Galera, não se esqueçam de olhar os nossos links aí na descrição. Tem a nossa rifa para ajudar o canal nas viagens. Tem viagem agora para Chapecó, tem viagem para Minas. A gente está contando com vocês aí nessas rifas. Vocês têm chance de ganhar vários prêmios. Inclusive a galera off-Rio pode ganhar tudo. Passagem, hospedagem, ingresso, camisa, tudo para vir para o Rio e ver o Flamengo jogar. Então se inscrevam lá também nas nossas rifas. Participem, escolha lá uma rifa. Vocês vão tirar onda. E outra coisa bacana também, tem um amigo nosso que está vendendo Carabal. Deixou o link aqui, está na descrição também. Está vendendo Carabal no Mercado Livre para a galera off-Rio, já que Carabal não está chegando ainda fora do Rio. Ele está ajudando a gente a atender alguns inscritos do canal que precisavam, queriam muito Carabal. Eu pedi para ele e ele está mandando para fora do Rio. Está certo, galera? Muito obrigado. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. O link para baixar Crowdscores encontra-se na descrição. E aí E aí